Obrigada, Marília. Bom dia. Meu nome é Aretuza, eu estou hoje agente de inovação do Estado. Sou engenheira agrônoma, por isso quis trazer um pouquinho, mesclando esses dois temas que eu trabalho, que é o agronegócio e como trazer inovação e tecnologia para dentro do campo e conseguir que o campo receba essa inovação. Então, a importância do agronegócio hoje é que tem uma tarefa muito importante, que é fornecer produtos para a população mundial, além de impacto econômico, social e ambiental. Então, de que forma é que esse impacto hoje? Dentro das exportações é o que sustenta a nossa economia hoje no Brasil. Muito importante para o crescimento do... A previsão de crescimento do PIB esse ano é de 3,4%, o que corresponde a cerca de 20%, um pouco mais de 20% do PIB nacional. Então, gerando aí muitos empregos na área, teve um crescimento em 2016 de mais de 75 mil empregos e utilização de insumos que também vem nessa linha de crescimento de emprego, porque a utilização é muito grande hoje devido a incorporar a inovação no campo. Como que aconteceu a chegada da inovação no campo? Começou na Revolução Neolítica, foi a maior inovação que teve, que demorou um bom tempo, que foi começar a cultivar alimentos, começar a formar comunidades, parar em um local, parar de rotacionar e começar a cultivar. Na Revolução Industrial, começa a produção mecanizada e na Revolução Verde vem com um grande avanço da biotecnologia e o mais importante, que é essa palavrinha aqui embaixo, é o gerenciamento, começar a gerenciar a produção, a produtividade, gerenciar as fazendas. No Brasil teve a Revolução do Cerrado, um crescimento muito grande da atuação da Embrapa, trazendo novos investimentos, expansão e consolidando o Brasil no cenário mundial. Aqui no Brasil, as maiores inovações implementadas foi o manejo, correção de solos e utilização de cultivares adaptados. E agora a Revolução Digital, que vem dominando não só o agronegócio, como todas as áreas, trazendo aí o uso e processamento de dados gerados no campo. Porque não adianta ter aqueles vários cadernos, vários livros, todas as informações do seu dia a dia, da sua propriedade, se você não faz nada com esses dados. Então, não é só ter os dados, é processar e utilizar esses dados. Pode pôr o primeiro vídeo. Vou mostrar um pouquinho desse crescimento, como que aconteceu. O desenvolvimento da população sustenta a economia brasileira. Em 1957, a palavra agronegócio foi utilizada pela primeira vez. Foi definida como coletivo de empresas envolvidas na cadeia produtiva agrícola e pecuária. Cinco anos dali, a grande importação de gado Nelore para o Brasil aconteceu. Um ano bem importante para a pecuária brasileira. Importante também para todas as indústrias, que passaram a adotar análises estratégicas na gestão. Em dez anos, mais um importante passo para o agronegócio brasileiro. Foi criada a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Auxiliou diretamente o crescimento exponencial do agronegócio brasileiro, que vimos nos últimos 45 anos. Um aumento significativo na produção diante de um leve aumento da área plantada. E para a safra 2016-2017, espera-se uma safra recorde, 214 milhões de toneladas de grãos. Como já dizia Norman Burlach, pai da Revolução Verde, não há milagres na produção agrícola. O aumento da produtividade se deu principalmente pela adoção de tecnologia no campo. O Brasil tornou-se uma superpotência mundial na produção agropecuária. Nos tornamos o segundo maior produtor de carne bovina do mundo. O quarto em carne suína. O segundo em produção de soja. Segundo também em produção de frango de corte. Maiores produtores de laranja. Terceiro, o maior produtor de milho. Primeiros em produção de açúcar e de café. E quarto na produção de óleo de soja. E a grandeza do Brasil no cenário mundial não para por aí. Quando falamos em exportação, estamos ainda mais na ponta. Somos o maior exportador de carne bovina do mundo. Quarto maior em carne suína. Maiores exportadores de soja e de frango de corte. Primeiro em suco de laranja. O segundo em milho. Maiores em açúcar e café. E segundo exportador de óleo de soja. Diante de tudo que já somos, o que esperar do futuro do nosso agronegócio? Qual será o papel do seu agronegócio nesse futuro? O potencial é gigantesco. Nós sabemos por que somos o que somos no mundo agro. Temos chuvas abundantes permitindo duas safras por ano em muitas regiões. Temos solos variados e férteis para a produção. Relevos favoráveis. Temos 5 milhões de produtores rurais produzindo. Se aprimorando e se dedicando todos os dias. Continuaremos adotando novas tecnologias? Planejaremos estrategicamente essa adoção? A nossa produção e o nosso futuro? Desde 1962, muitas indústrias e setores vêm adotando análises e planejamentos estratégicos para prosperar. E você, produtor, colaborador rural brasileiro, já fez o planejamento estratégico para o seu futuro? Para o futuro da sua produção? Para o futuro do agronegócio? Então, como eu falei, é muito importante hoje a produção do agronegócio para desenvolver a nossa economia. Pode voltar para a apresentação, por favor. Muita coisa tem impactado esse crescimento, além da inovação. Tem algumas questões que estão fora da nossa gestão, fora da nossa capacidade de discussão. Como algumas discussões que aconteceram esse ano. O uso do glifosato. Alguém acompanhou essa discussão? Quer falar alguma coisa a respeito? Isso concorda ou não concorda? Você tem pontos positivos e pontos negativos. Pontos positivos, obviamente, um aumento na safra, um aumento de produtividade. E pontos negativos, como toxicidade do produto e uma grande questão econômica, a respeito especialmente de monopólio. E essa discussão é não só nacional, como mundial. Você tem outros países que já proibiram o uso. E, em especial, o agronegócio brasileiro é muito dependente desse composto. Minha opinião é que eu acho que a gente deveria começar a seguir um pouco mais a tendência mundial. Mas, ao mesmo tempo, dando espaço para o nosso negócio, para o produtor brasileiro, se adaptar a novas tecnologias e incorporar novas tecnologias para que a safra e a produção não sofram tanto. Isso. Essa discussão estava para ser resolvida em setembro. Então, no início da safra. E como fazer para preparar toda a sua safra, toda a sua propriedade, a sua produção, sem ter o glifosato, sem se já utilizar isso há muito tempo. Então, essa gestão, ela teve que... Foi um susto muito grande para os produtores. Porém, o planejamento estratégico tem que entrar nessa hora. É que tem que ter uma forma de utilizar que não seja só o glifosato. Vamos fazer um manejo diferenciado. E aí veio a vacina contra a febre aftosa, que também foi a maior discussão agora. Tira ou não tira essa vacina do calendário. Então, vantagens de ter a vacinação. Você tem o certificado de que o seu lugar está controlado. Porém, se você retira do calendário, você também está falando que o país todo está controlado e não tem essa vacina aqui. Isso, mundialmente, é importante para ver que não existe mais essa doença aqui. Até porque, segundo os estudos, se você vacina, ela vai diminuindo até que, em um momento, ela é criticada. As fronteiras, os países das fronteiras estão muito preocupados com isso, porque eles vacinam. E aí? Eu vacino. E se o seu gado não está vacinado, vier para cá e contaminar o meu gado, o que vai acontecer? Ou o contrário? Então, o pessoal que produz essa vacina, eles disseram que concordam, sim, com a retirada, que tem essa visibilidade mundial. Porém, não agora, não de repente. Então, o principal impacto dessas discussões é que eles querem que tudo de repente. Vamos tirar o gliflozato agora. Não, não é assim. A gente tem que preparar para retirar. Vamos tirar a vacina agora. Não, e se acontece um surto aqui, como que vai fazer? Não tem vacinas suficientes armazenadas para poder controlar isso. Então, daqui a um ano, daqui a dois anos, sim, vamos retirar essa vacina. Que nós vamos ter um estoque bacana, que se acontecer alguma coisa, a gente consegue retirar. Então, tudo é um planejamento. Tudo tem que ser planejado. Não dá para, de repente, tirar da sua cadeia de produção algum produto, algo que você utiliza. E, em questão de planejamento, olha a importância. Na greve dos caminhoneiros, a Seara, que é uma divisão da JBS, perdeu 112 milhões de reais. É um impacto muito grande. Então, tudo quando é planejado, se a gente controla os riscos, sabe-se, pelo menos, quais os riscos você está correndo, você consegue prever algumas soluções que podem resolver isso. Então, dentro da porteira, como fazer para diminuir custos, fazendo alocação de recursos, aumentar essa produtividade? Tudo através da gestão. E, lá fora, tem que ir atrás dos fornecedores, buscar parcerias, parcerias também com os consumidores, ter esse seu mercado bem conhecido, se posicionar estrategicamente frente a ele. Então, algumas dicas para como trazer, incorporar essa inovação no campo, fazê-la ser bem aceita. O produtor, principalmente, tem que estar aberto a novas informações, a novos conceitos. Eu falo por experiência, porque meu pai me expulsa lá de casa. Ele é produtor rural e eu não posso dar ideia de nada. Estou sempre errada. Porque ele que sabe, é cultural isso. Aqui na região leste de Minas é assim. Acredito que em outras regiões aconteçam, não sei se com o mesmo impacto, mas a questão cultural é muito forte. Eu sempre escutei do meu pai isso. Meu pai fez assim, meu avô fez assim, eu vou fazer assim, você também vai fazer assim. E não é por aí. E, além de conhecer, ter a informação, conhecer o que pode ser aplicado, tem que investir, tem que estar disposto. Eu vejo meu pai também várias vezes, lendo algumas cartilhas, conhecendo novas sementes, novas forrageiras. E não investe, vai lá e compra a mais barata. Mesmo tendo potencial germinativo menor, tendo menor índice de pureza. Então, é cultural. É o maior obstáculo que a gente enfrenta hoje no campo, é cultural. E fazer análise das ferramentas de gestão. Então, não é só gerar dados. Ter tudo anotado, quando que o gado teve cria, quantas vezes por dia faz ordem, não é só isso. Quantos litros deu? É você utilizar esses dados para poder melhorar a produtividade, melhorar o seu negócio. E avaliar a sua realidade. Muitos profissionais da área, isso eu já vi vários amigos meus comentando, que quer chegar e transformar a fazenda do seu cliente. Quer colocar a ordenhadeira mecânica, já quer modificar tudo. E não é bem assim. Cada local, principalmente devido a essa parte cultural, tem suas restrições. Então, é devagar que isso acontece. A realidade de cada local tem que ser avaliada para saber qual tipo de software mesmo, por exemplo, que é o que eu vou tratar aqui mais para frente. Qual software que eu vou utilizar aqui? Vai ser um que vai abranger toda a propriedade? Eu vou abranger só a parte pecuária? Como que eu vou trabalhar isso? Eu tenho colaboradores suficientes para alimentar esses dados? Reconhecer os riscos. É o que eu falei lá atrás da estratégia. Se você conhece os riscos, está disposto a tomar esses riscos? Então, você consegue controlar alguns fatores. E desfrutar das análises e resultados trazidos por essa gestão estratégica e financeira. E tudo que vai movimentar o seu negócio vai passar por aqui. Então, você precisa ter um controle financeiro, saber separar, começar a reconhecer a fazenda como uma empresa, porque ela é uma empresa, sim. Começar a funcionar como uma empresa, começar a separar suas despesas pessoais e da empresa. Porque isso não acontece só em indústria, em grandes empresas. A fazenda também é uma empresa. E como trazer um software desse, conseguir trazer para o produtor, mostrar para ele a importância? Um software, para ele ser, para considerar um dos melhores softwares, ele tem que abranger o sistema produtivo como um todo. E não só uma parte da propriedade. Tem que trabalhar toda a equipe, os colaboradores têm que saber a importância daquele software estar ali, por que eu vou utilizar esses dados, como que eu vou utilizar, qual é o papel desse colaborador, por que ele é importante também para que essa solução funcione. E integrar com estratégias, treinamentos e materiais. Porque não é só ter os dados. Tem que analisar esses dados e tem que utilizar esses dados também. Eu peguei essa imagem da Perfarm, que é um blog que eu acompanho muito, eles trazem muita coisa sobre gestão agropecuária, que mostra aqui um software A, que seria somente da produção de pecuária, e um software ideal, também para a pecuária, mas que ele abrange tudo. Por quê? Para saber quanto que eu tenho de estoque e se eu tenho dinheiro suficiente, eu consigo monitorar tudo por aqui. Então, se eu preciso, na minha produção pecuária, de um novo insumo, eu consigo saber se eu tenho financeiro para isso e quanto que está em estoque, se eu posso aproveitar um preço de mercado para poder comprar uma quantidade maior. Além disso, eu controlo a parte pessoal, se eu tenho recurso pessoal suficiente para isso, e as máquinas. Então, eu tenho tudo agregado no mesmo software. Eu consigo gerenciar tudo por ali. Outras formas de trazer tecnologia também é a Big Data. Big Data vai analisar várias informações, trazer muitas informações e filtrar e utilizar para controlar preço de mercado, produtividade, isso tudo a gente consegue avaliar. Alguém pensa na impressora 3D dentro do campo? O que poderia ser feito? O que poderia, Dani? Tem lugar que tem país que está imprimindo casa já. Por que a gente não pode imprimir uma instalação animal? Um coxo? Imprimir uma vacina específica? Alguma peça quebrou a minha máquina? Vou precisar importar essa peça? Porque essa máquina não é do Brasil? Não, vou imprimir essa peça aqui e continuar a minha produtividade de uma forma mais rápida. Da mesma forma, a robótica, que já está incorporada em muita coisa. E outro ponto que eu conheci recente, que é a Alice, uma inteligência artificial, que o Solvetech desenvolveu para o software deles, aí já é específico para eles, mas já está entrando no campo, a inteligência artificial, que a Alice responde todas as perguntas, todas as dúvidas do produtor rural dentro das questões do software. Então, qual a dificuldade de levar o software? Eu não conheço o software, mas esse aqui, tem a Alice que responde tudo. Então, você não precisa ficar com dúvidas e receio de levar. Passa o outro vídeo, por favor. Muito tem se falado também de carros autônomos. E por que não também isso vir para o agronegócio? Esse é um trator autônomo. Imagina, ele sai sozinho da casa de máquinas, ele vai para o campo. A próxima fase dele agora, quando estiver chovendo, ele vai parar e vai para outra área que não estiver chovendo ou vai voltar para a casa de máquinas. Mas ele já tem sensores que impedem de bater em algum obstáculo ou em algum outro veículo. Ele controla tudo. Você pode estar... Tem alguns que têm a cabine e tem outros que nem tem mais a cabine. Então, você pode estar na cabine fazendo o controle de toda a produtividade do que está sendo recolhido. Ou você pode ficar da casa de máquinas controlando a produtividade e toda a ação dos tratores. Tem alguém que trabalha 24 horas por dia aqui? Quase, né? Mas os tratores trabalham. Então, é uma forma de aumentar a produtividade e diminuir também as horas. Os dias, aliás. Desculpa, né? Aumentar as horas e diminuir os dias. Ter uma colheita mais rápida. Aproveitar melhor o produto. Não ter perdas no campo. Ele tem sensores para não bater. Pode ser implementar... Pode ser implementado... Colocar vários implementos, né? E fazer uma colheita bem mais rápida. Obrigada. Pode voltar. E com esse desenvolvimento todo, vai acabar o trabalho no campo? Não. Até me fizeram essa pergunta uma vez. Vão diminuir as ofertas de emprego? Eu acredito que não. Eu acredito que o trabalho vai se tornar mais inteligente. E para os profissionais também. Oi. Libera, por favor. Não está passando. Está congelado. Oi. Algumas oportunidades que surgem junto com o avanço da tecnologia. Na parte de comércio e relacionamento internacional, essas pessoas vão ser responsáveis pelas transações internacionais. Pelas exportações. Então, vai aumentar a exportação. A gente vai ter uma produtividade bem maior e vai começar a exportar mais também. Gestão de risco no agronegócio. Pensando que cada fazenda, ela é, sim, uma empresa, começa a trabalhar mais a gestão de risco, trabalhar mais o gerenciamento, a parte administrativa e financeira. Então, todos os profissionais ligados a essas áreas vão ter mais oportunidades também. Logística e produtividade. Vai ter que conhecer muito aí de todas as vias de transporte, todos os modais, para trazer a melhor estratégia para esse negócio. E o design e sustentabilidade de máquinas agrícolas? Pensa. Já teve um trabalho bem grande para chegar naquele modelo do trator sem cabine, totalmente autônomo. Então, várias outras máquinas vão surgindo a partir dessas. As oportunidades são inúmeras dentro do campo. Pensando que a gente tem aí áreas de produtividade, tanto agrícola, pecuária, vários tipos de cultura que se diferem, que precisam de implementos diferentes, insumos diferentes, as oportunidades são imensas dentro do agronegócio. Isso é uma postagem feita há muitos anos do que as pessoas esperavam do desenvolvimento, como a tecnologia estaria. Se não me engano, é de 1959, que eu não estou vendo ali a fonte, mas as pessoas pensavam que os produtores rurais seriam como cientistas. O fazendeiro vai ser como um cientista. Vai ter cúpulas no campo, ele controlará o tempo, a fertilidade do solo, a luminosidade. Isso ele esperava que acontecesse no ano de 2018. Porém, isso já acontece há muitos anos. Previsões que as pessoas tinham de desenvolvimento, que isso seria algo absurdo, somente acontecer em 2018, já acontece há muitos anos. Então, o que a gente espera para o futuro? O que a gente espera dentro do agronegócio? São inúmeras oportunidades. Então, mesmo que a gente ache que seja algo mirabolante, como há muitos anos, alguém pensou que ter uma estufa no campo e controlar a fertilidade do solo? Seria algo absurdo de se pensar? Então, alguém está pensando e está fazendo acontecer alguma coisa absurda hoje. Para a gente é absurdo, mas essa coisa já está acontecendo. Deixo meus contatos também da nossa comunidade de Valadares, a Rio Doce Valley. Quem tiver alguma dúvida, também fique à disposição. Obrigada. Alguém tem perguntas? Qual utilizado são essas tecnologias hoje em dia no Brasil? Do trator, eu já vi uns negócios também, tipo drone, mapeando, lavoura, calcular peso de gado através de análise de imagem, essas coisas assim. Quão utilizado isso é no Brasil hoje em dia? Quais as perspectivas? Hoje é pouco utilizado. Você é realista. Porque eu conheço mais do interior, porém as grandes fazendas já utilizam mais. A tecnologia já chegou antes. que as pessoas aproveitaram primeiro essa oportunidade de ter a tecnologia e estão gerando, já recebendo esse resultado. Porém, no interior, fazendas médias, só as grandes mesmo, que estão utilizando, principalmente quando se fala de imagem para poder calcular peso de gado. Para o pequeno produtor entender isso, o médio produtor entender, como que essa tecnologia funciona, é bem difícil. É cultural, é bem complicado. Tratores autônomos estão começando a chegar ainda. Até o mercado não te oferece tanto para você poder escolher por marco, já são menos. Então, é um futuro, mas que ele vai chegar. E a gente tem que estar preparado para esse futuro chegar. Hoje é pouco utilizado a tecnologia. Mas tem tecnologia de outras formas. Não precisa ser tão desenvolvida assim. A utilização de um insumo, você ter o controle da fertilidade, da propriedade, já é uma forma de ter inovação dentro do campo. Então, são pequenos pontos que vão começando. A gente começa bem pequeno. E, a partir disso, a gente vai trazendo mais coisa. Na minha região, colocar uma ordenhadeira já é algo futurista. Porque eles não aceitam isso. Então, vão começar devagar. E, aos poucos, vai chegar assim. Mas hoje é bem pouco. Eu acredito que sim. Porque financeira, um pouco financeira. Mas, hoje nós temos o financiamento rural. Meu pai também utiliza financiamento rural. Eu faço projetos de financiamento. Então, eu vejo como ele é utilizado. Então, sai muito dinheiro. De verdade, BNDES. Através do BNDES, Banco do Brasil. Outros bancos também trabalham com financiamento rural. Então, dinheiro tem. Tem uma linha, inclusive, que chama Inovagro. A taxa de juros é até menor. E a carência é maior. Então, os produtores rurais podem utilizar disso para começar a trabalhar a inovação dentro da fazenda. Tratá-la realmente como uma empresa e começar a gerenciar dessa forma. Aretuza, eu queria que você falasse um pouquinho também das startups dentro do agronegócio. Porque a gente vê muito na questão de manejo. Eu fico pensando na possibilidade de startups para gestão de serviços, tanto de máquina quanto de pessoas. que, às vezes, é uma reclamação muito grande de falta de mão de obra ou de máquina. Eu queria que você falasse um pouquinho disso e de startups no agronegócio. Realmente, a mão de obra no campo está bem mais escassa. A gente vem de vários fatores. Não vou entrar nesse... Que entra um pouco político no meio. Então, não vou me envolver nisso. Mas, hoje, a mão de obra está bem difícil para, principalmente, vaqueiro. Por isso, trazer a ordenhadeira não iria resolver um pouco disso? Já que eu não acho profissionais para estar junto comigo, colaboradores, eu colocar alguma máquina para fazer e ele, para poder só gerenciar, ele ter um tempo reduzido, não precisar estar aqui tão cedo, porque não vai demorar tanto tempo para poder fazer a ordenha? Será que isso não me ajudaria a gerenciar o tempo, a quantidade de pessoas e, até mesmo, o salário dele? Eu vou ter uma produtividade maior também. E as startups vêm tomando muito espaço. Tem discussões muito grandes. A Perfarm também trabalha dessa forma, que são softwares. A maioria vem em forma de software para trazer para dentro do campo. Porém, a maior dificuldade, todo software dentro do campo, é ter pessoas para alimentar os dados. É muito difícil isso. Mesmo que você treine o colaborador, mostre para ele a importância, ele não tem a mesma cultura e, talvez, nem o produtor rural tenha essa mesma cultura que a gente tem, que a gente vê a importância dessa parte. Então, a dificuldade maior é essa. Trazer o colaborador para participar junto, para crescer a propriedade junto. Mas, tem muitas startups trabalhando. Tem essa de calcular o peso através da imagem. Tem na parte de irrigação. Vários softwares controlam. Dentro da agricultura de precisão, utiliza bem mais isso. Então, são vários softwares integrados. Não, é só uma questão. Talvez, aí, não sei como isso é trabalhado, ou vem sendo trabalhado, dos demonstrativos financeiros, talvez, para mudar a cultura. Não sei como é trabalhado isso com os produtores, no sentido de demonstrar para ele, financeiramente, as vantagens de novas tecnologias, que, talvez, poderia ser uma forma de quebrar ou reduzir essas barreiras com a aceitação, a adoção de determinadas tecnologias. Por exemplo, você fala, ó, você usar isso aqui, como você falou da ordenhadeira, ó, você vai reduzir seu tempo, você vai aumentar a produtividade, reduzir o custo do leite, uma série de outras coisas. E, se existe algum trabalho, ou é uma forma que vem sendo utilizada, porque, às vezes, você coloca na cabeça da pessoa, ó, isso aqui é bom, ele fica muito assim. Agora, você fala assim, você vai ganhar dinheiro com isso. Aí, ele fala, opa, então, agora eu vou, quero entender como é que isso funciona. Isso. É, até aproveitando a ordenhadeira. Na minha região, os produtores não querem ordenhadeira, porque eles acreditam que vão, vai dar mastite no gado se eles utilizarem ordenhadeira. Então, para eles, é essa visão e nada tira da cabeça deles. Mas, até o Sebrae, hoje, trabalha com o campo. Tem o projeto Educampo, tem outros projetos que eles trabalham em parceria também, para trazer um desenvolvimento melhor para o Educampo. e eles mostram todas essas questões. Não é tão difícil juntar o produtor rural, chamá-lo para conversar. Vários sindicatos têm o Café Rural, que eles fazem essas apresentações uma vez no mês ou duas vezes no mês e trazem algumas vantagens para o produtor. Mas, tem o embarreiramento cultural e, para quebrar isso, vai ser realmente mostrando onde que eles podem ganhar. E o Sebrae, ele está ajudando muito com isso. a gente tem até uma programação. Esse é o mês do agronegócio desse ano. Cada ano. Todo ano mudam as temáticas do Sebrae por mês. E esse mês é o do agronegócio. Então, tem algumas ações planejadas, espalhadas já pelo Estado, que estão falando exatamente isso. Como gerenciar a sua propriedade, como você pode ganhar dinheiro usando os mesmos recursos, mas de uma forma mais eficaz, mais inteligente. Obrigada. Aplausos. Obrigado.